Cause a princess doesn't cry A princess doesn't cry Over monsters in the night Don't waste our precious time On boys with pretty eyes A princess doesn't cry A princess doesn't cry But Vem cá minha gata que o baile vai começar Esse é o momento que o corre vai decolar Mandando a rima sincera Cantando no ouvido dela Sintonizar, eu entendo só de olhar Ela é do tipo que não precisa de sorte Poder exá-la é a certeza que ela pode Vi que bandida tão bela Opa, atenção, só pra ela Dona da noite, de um pensamento forte O pai aperta, ela apila Desfila, só de calcinha Na pica ela desliza Tranquila, essa louca é bandida E ela tá, tá, tá Ela tá demais Ela faz de um jeito que qualquer outra não faz Maravilhosa É a mais brava Ô mulher vai ser gostosa se lá em casa Tirou a roupa na minha frente Maldade, vagarinho e decente Me deixou na vontade Foi tipo tirar doce de criança Mas me amaguei na sua petulância Pensa numa mina safada Que eu não dava nada E ela faz de tudo E pensa naquela sentada Uma bunda dessa E olha Deseja que eu veja Mas eu digo não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar É bolo, te olho Mas eu não quero mais ficar Eu admito que acho dessa E você vai rolar Vem Se deixar render Vou com o sereno pra dar você Satisfaço o meu prazer Te provocar E deixar você querer Agora eu vou me vingar Menina lá Vou provocar, vou descer Vou enxergar Me pede beijo, desejo Não vou beijar Pode sonhar Sou uma menina Quero ver você bailar O teu movimento me deixou sem a Menina tá ligada que eu sou seu fã Joga na malícia até de manhã Chega pra cá, pode colar Sente a pegada que faz balançar Sabe que hoje não é pra me abraçar Joga essa rabo, não faz delirar Chega pra cá, pode colar Sente a pegada que faz balançar Hoje é até de manhã E é do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e joga no beat envolvente Ela vem delicada e bravona Gata e mandona Gosta de tumultuar Joga na cara que hoje nós tromba Tirando onda Vem que eu vou ter que sarra Focadinha me chama de mala Se prepara Pra ver no que vai dar Olhadinha na dança Ela arrasta Tá na cara Que isso não vai prestar Novinha Novinha, vê se parar Acabar contigo Vou te dar Costas de xereca Costas de xereca Costas de xereca Vou te dar Costas de xereca Tu vai se apaixonar Do jeito que a preta te pega Vou te dar Costas de xereca Costas de xereca Costas de xereca Costas de xereca Vou te dar Costas de xereca Tu vai se apaixonar Do jeito que a preta te pega Vou te dar Costas de xereca Costas de xereca Costas de xereca E se eu disser Que eu e seu amigo A gente foi se conhecendo O clima esquentou E a gente foi se envolvendo E no final da noite A gente acabou se vendo Pode ficar tranquila Que não rola um sentimento Não é xifre É só revezamento 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 Se organizar direitinho Todo mundo ama Deixo até você escolher Tá ligado Eu tenho que mandar Mas pensa direitinho No meu final de semana Não é xifre Amor Pra que cê quer parar? Me fode com vontade Que eu quero gozar Seu evolui Antes de sentar Foi porque tava difícil De me concentrar Foi porque tava difícil De me concentrar De lá tu faz massagem De quatro cê me dança 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 Oh 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 Vem, vem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem, vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão E se você quiser não pode vacilar Demora ir pra te dominar Vira toda Essa batida contagia Mexe com a emoção Carnaval é todo dia É o que manda nesse som Eu vou rebolando, eu vou jogando Eu vou descendo até o chão Eu vou rebolando, eu vou jogando Eu vou descendo até o chão Eu vou rebolando, eu vou jogando Eu vou descendo até o chão Eu vou rebolando, eu vou jogando Eu vou descendo até o chão Quando eu paro faço o baile para o tempo Sei que todos no momento vão olhar pra mim Provocando os amigos desse no talento Não entendo de buchiche só de quadradinho Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Cheia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Aparência frágil pra enganar o comando Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido na falã Ela quer bandear Sabe que a laje no morro já é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido na falã Pois é, eu sou a mina da quebrada Que adora rebolar raba Então chega mais perto pra tu ver qual é Clima tá muito quente, eu te trouxe um presente Pra tu ficar mec mec de um jeito diferente Tá tirando a minha roupa, desce o uísque na minha boca Pode ficar à vontade, se a noite é toda sua Porque eu sei que eu tô f*** na cama Você mais gosta, perde que eu virar de cós Já f***, já fica em lua Quando mexe o bumbum, tu fica desesperado Pode ficar tranquilo, não deixa eu cá perto Mas sabe você que tá num beat, eu tô mandando um recado Só faz mina empoderada que tá chacoalhando o rabo Mina calenta e despreocupada Elas amigas são um perigo Mata o papo e com essa rapa quem olha fala Nossa, que isso